Olá, estamos de volta com o objetivo de mantê-lo informado. Presidente da República criticado por estar a ouvir pessoas alheias a manifestação que causou Alvoroço em Luanda. O Orçamento Geral do Estado 2021 estima receitas de 14 bilhões de quanzas. Fora de portas, na França, Presidente Macron apresenta hoje o novo plano para a luta contra a pandemia. Ao vivo em 3, 2, 1. O presidente da República, João Lourenço, está a ser duramente criticado pelo facto de estar a receber em audiência, com o objetivo de apaziguar a tensão causada pela manifestação de sábado último, pessoas que nada têm a ver com o referido protesto que deixou um rasto de pouco mais de 100 detenções, três pessoas desaparecidas, sendo que uma delas é dada como morta por bala disparada pela polícia e que terá sido enterrada ontem no cemitério municipal de Viena. Entretanto, a tensão continua, sobretudo porque as autoridades se recusam a restituir a liberdade aos manifestantes detidos, entre os quais se destaca Agostinho Camuango, secretário-geral da Grameação Juvenil da UNITA. E para influenciar uma mudança de posição do referido partido, agora liderado por Adalberto Costa Júnior, o presidente da República convidou para o Palácio da Cidade Alta o antigo presidente da UNITA, Isaías Samacuva, para juntos encontrarem uma solução. Ainda ontem, também visando demover os jovens que todos os dias ocorrem à porta do Tribunal Provincial de Luanda, onde estão a decorrer os julgamentos, João Lourenço recebeu em audiência ao presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga. O antigo deputado da Assembleia Nacional e presidente da bancada parlamentar do PRS, Sapalo Antônio, considera que o convite do chefe de Estado a Isaías Samacuva foi uma desinteligência e que, na sua perspectiva, visou apenas criar um ambiente anormal na UNITA para dividi-la e desorientá-la. A partir da sua página do Facebook, Sapalo Antônio, questiona-se o convite de Samacuva Fossa Genuíno, porque a razão não se convidou também os antigos presidentes do PRS, Eduardo Quangana e Ngola Cabango da FNLA. Também na sua página do Facebook, o jornalista Ramiro Aleixo, ex-diretor do jornal Agora, cuja tiragem foi descontinuada, considera que foi apenas por ego que o presidente João Lourenço terá chamado Isaías Samacuva ao invés de Adalberto Costa Júnior, que é o atual presidente da UNITA. Entre outras, o jornalista escreveu O momento é delicado e todos nós reconhecemos, daí que não vejo nenhuma vantagem na utilização de Isaías Samacuva como uma espécie de mediador ou apaziguador do conflito que se instalou, quando o presidente pode e deve falar diretamente não só com Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, mas também com outros atores da nossa política e da sociedade. Lê-se no post de Ramiro Aleixo. O Orçamento Geral do Estado para o próximo ano vai comportar receitas estimadas em 14,1 bilhão de quanzas. A informação saiu da primeira sessão extraordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, orientada ontem pelo presidente da República, João Lourenço, que apreciou a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2021. De acordo com a comunicação saída do encontro, a perspectiva da conjuntura econômica mundial para 2021 continua a ser dominada pela incerteza, persistindo ainda dúvidas, sobretudo relacionadas à Covid-19, com o risco de uma segunda vaga em meio à inexistência de uma cura da doença. Perante este cenário, o Executivo considera que os níveis de incerteza no setor petrolífero deverão permanecer e, por este motivo, perspectiva um preço de referência do petróleo de US$ 39 por barril e um nível de produção de 1,2 milhões de barris por dia, pressuposto que, embora conservadores concorrem para garantir a estabilidade na programação macrofiscal do país, este, na verdade, é um assunto que a Camunda News vai continuar a acompanhar. Fora de portas, com um recorde diário de mais de 40 mil contágios que obrigou as autoridades a implementar medidas de recolher obrigatório na França, o presidente Emmanuel Macron vai apresentar hoje um novo plano de endurecimento das medidas restritivas de formas a travar a propagação da Covid-19. As novas medidas restritivas que se anunciam impopulares serão decididas numa reunião com o Conselho de Defesa e Segurança Nacional francês. O novo plano poderá incluir mais um confinamento nacional. Este é um ponto e vírgula no nosso momento informativo, porque nós voltamos com mais motivos para informar. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News Informação atualizada e cidadania Troca Vote